Oi pessoal, tudo bem? Tudo já é com vocês? Então, a pedido de vocês, hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o meu cronograma semanal, né? Como que eu me organizo, o que que eu faço cada dia da semana? É como se fosse um planejamento semanal, né? Cada dia da semana o que que eu faço? Só lembrando que os planejamentos, eles devem ser flexíveis, ou seja, não precisa cumprir do jeitinho que tá aqui. Aqui é só pra te orientar, pra ficar mais fácil. Eu vou confessar pra vocês que eu nunca anotei um cronograma semanal. Eu fiz ele na minha cabeça e fui cumprindo. Mas agora eu anotei, passei pro papel pra mostrar pra vocês como que funciona. E eu sei há muito tempo que quando você anota no papel o negócio flui muito melhor. Então eu já mostrei pra vocês que sempre eu anoto o que eu vou fazer no dia, ou no dia antes, ou no dia. É claro que nem sempre, às vezes acontece de não anotar, porque eu já tenho mais ou menos na cabeça. Mas quando você anota, você desencoca, né? Você não se preocupa mais com isso, porque tá anotado, no dia é só você olhar. Então eu vou mostrar pra vocês, eu acabei de fazer agora, exatamente pra fazer esse vídeo. E tenho certeza que isso aqui vai me ajudar demais, agora que já tá anotado. Então vocês vão ver assim, a flexibilidade dele. Porque tem dia que tem que fazer isso e isso, mas às vezes não dá pra fazer. Você joga pra outro dia, ou dependendo do que for, até pra outra semana. E assim você vai se organizando. Por isso que a necessidade de todos os dias você tá revendo o que você tem que fazer, né? Hoje, por exemplo, era dia de lavar os banheiros. Por conta de acúmulo de serviço, porque eu viajei, mala e tudo mais, eu não consegui lavar os dois banheiros hoje. Eu também não queria ficar trabalhando o dia inteiro. Se eu fosse pra eu trabalhar o dia inteiro, até aqui, daria pra lavar. Mas como assim o banheiro não tá imundo demais, eu optei em determinar quantas horas eu ia ficar limpando casa, fazendo serviço de casa. Então, quando chegou nesse limite de horas, eu falei, bom, não vou lavar o banheiro. Então eu vou empurrar ele pra amanhã. E aí eu vou mostrar, por isso essa necessidade de anotar, porque aí amanhã é dia de tirar pó dos móveis. Eu preocupo menos com o chão e mais com os móveis. O importante, se for possível, você limitar, meu negócio tá caindo aqui, você limitar o tempo que você quer ficar trabalhando, né? Quatro horas, né? Então, duas horas, três horas, aí depende. Porque a gente precisa fazer outras coisas, a gente não pode ficar só em função da casa, não. Então, eu vou mostrar pra vocês o planejamento semanal que eu acabei de fazer, porque eu não tinha, eu tinha ele só na minha cabeça. E vou mostrar agora pra vocês como que eu transfiro isso pro planejamento diário. Porque amanhã é quinta-feira, então já anoto o que eu tenho que fazer amanhã. E a quinta-feira, de uma quinta-feira pra outra, pode mudar alguma coisa. Como vai mudar amanhã, porque vai ter um banheiro pra eu lavar, que não era dia de lavar amanhã. Por isso a necessidade de tá anotando todo dia. Ah, mas eu sei que tem que lavar, será que eu preciso realmente anotar? Gente, quando eu anoto, é claro que tem dia que eu não anoto, tá corrida, eu não anoto, tô com preguiça. Mas quando eu anoto, o dia rende muito mais. E eu já anotei, eu não fico pensando aquilo na cabeça, sabe? Eu não fico dormindo, porque sempre falam, eu vou fazer isso e isso. Não, já tá anotado. Não precisa ficar pensando. Porque assim, não sei se acontece com vocês. Eu fico quase o dia inteiro pensando o que eu vou fazer amanhã. Então, quando você anota, acabou. Acabou, você já sabe. Por isso é importante também anotar, fazer o cronograma semanal. Porque o dia que não der pra você anotar o diário do dia, ou do dia seguinte, pelo menos você tem... Olha aqui, quinta-feira dia a dia diz, diz, ah, mas eu não lavei o banheiro ontem, então eu vou lavar hoje. Então, ainda que você não anote o diário, o semanário já te ajuda. E até que, enfim, esse cronograma saiu, né? Desde que eu fiz aquela meta de dormir com a cozinha limpinha durante 15 dias, sem... Não pulei nem um dia. Eu fiquei de fazer esse cronograma, porque eu já tinha ele na cabeça e passava pra vocês. E é hoje que eu estou fazendo. Sei lá, tem dois, três meses, nem sei. Tem muito tempo. E hoje que eu fiz, né? Como eu ia anotar agora as coisas que eu vou fazer amanhã, eu já aproveitei e fiz aqui rapidinho. Porque foi muito rápido, porque eu já tei ele na cabeça há muito tempo. Então é isso, eu vou mostrar, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Bom, gente, eu pus o flash porque tá escuro, ó, cronograma semanal. Então, segunda-feira. Vou fazer a rotina da manhã. Rotina da manhã, pra quem tem filho, implica em aquilo que você acha mais necessário. Por exemplo, arrumar a cama e lavar a louça. Deixar a pia limpa, né, do café da manhã. Tem gente que já acha que só a pia é mais importante, porque não dá pra arrumar a cama, porque o bebê não deixa. Então você cria a sua prioridade aqui com a rotina da manhã. Aquilo que vai facilitar a sua vida, aquilo que te incomoda. Tem gente que não incomoda com a pia, com louça na pia, mas se incomoda com lixinho no chão. Então, cada um, rotina da manhã. É coisinha que você vai fazer pra deixar a sua casa mais organizada. O que der. Aí, organizar as roupas e objetos, isso aqui tudo entra na rotina da manhã. Mas por que eu coloquei na segunda-feira? Porque na segunda-feira é mais bagunçado. Tem mais coisa fora do lugar do que os outros dias da semana, tá? Então, os outros dias da semana eu põe só a rotina da manhã, porque é quase o de sempre. O de todo dia. Na segunda-feira tem um pouco mais de coisa pra fazer, inclusive guardar as roupas. Roupas que eu lavei no final de semana, sempre tem roupa pra guardar, dobrar, recolher, essas coisas. Então, entra aqui. Aspirar o chão e organizar os banheiros. Organizar os banheiros é passar aquele paninho básico, tirar as coisas de cima da pia, essas coisas assim. Organizar o que tá fora do lugar. Roupa, às vezes, que fica pendurada. Pôr as toalhas pra fora, essas coisas assim. E pôr o lixo, né? Então, é dia de pôr o lixo. Aqui em casa, às vezes, precisa de pôr o lixo quase todos os dias. Mas, quando a gente não tem muito lixo, geralmente é três vezes por semana. Lavar as toalhas e manta do sofá. Então, nesse dia eu lavo também as toalhas de banho, de rosto, lavo tudo. Aí, o almoço e a rotina da noite. Então, vocês veem aqui que não tem nada de faxina, são coisas básicas. Eu não gosto de ficar lavando roupa na segunda-feira, eu não gosto de fazer itens de faxina na segunda-feira, porque eu preciso gastar o tempo organizando. Sempre tem sapatos fora do lugar, tem que limpar e pôr no lugar. Então, é o dia que eu faço essas coisas, tá? Bolsa fora do lugar, bolsa na sala. Bolsa da mel, coisa do final de semana que eles largam. Então, sempre, a segunda-feira é prioridade pra organizar. Pra na terça-feira a casa tá mais organizada. Aí, se der, eu passo um paninho, assim, onde passa a processão. Na terça-feira, a prioridade, além da rotina da manhã, a prioridade aqui, máxima, é passar a roupa. Então, eu tiro a maior parte do tempo que eu determinei que eu vou fazer serviço de casa pra passar a roupa, tá? Aí, almoço, né? Então, prioridade número um, almoço. Prioridade número dois, passar a roupa. Prioridade número três, a rotina da manhã. E vou trocar e lavar a roupa de cama. Às vezes, eu troco na segunda pra lavar na terça. Acontece. Depois, eu vou fazer a rotina da noite. Eu esqueci de falar pra vocês, a rotina da noite é deixar, na medida do possível, a casa organizada. Então, pia limpa, bolsa guardada e catar os brinquedos, alguma coisa que tá fora do lugar. Nem sempre eu faço essa rotina como ela deve ser feita. Porque à noite, eu faço essas coisas, eu gravo vídeo, eu edito vídeo. Então, às vezes, fica muito tarde e eu tenho dado preferência pra dormir mais cedo. Eu tava indo dormir muito tarde. Então, agora que a Alice não está dormindo tão tarde mais, eu termino de fazer essas coisas do YouTube e já vou dormir. Então, normalmente, a sala fica meio bagunçada. Mas, quando dá, eu arrumo. Então, isso aqui é organizar a sala, principalmente, e a cozinha, né? Mas, o ideal seria organizar tudo, de cabo a rabo. Porque aí, se você organizar todo dia, de manhã e à noite, não vai ter tanta coisa fora do lugar. Essa é a lógica do negócio. Aí, na quarta-feira, a rotina da manhã de novo, né? O básico. Aí, lavar os banheiros e passar o aspirador. Então, lavar o banheiro aqui é a prioridade, tá? Depois do almoço, tá em segundo lugar na minha prioridade. Aí, já põe o lixo pra fora, né? Almoço, rotina da noite. Então, na quarta-feira, é o dia de lavar os banheiros, além do serviço básico. Quinta-feira, é a rotina da manhã de novo. Aí, eu vou limpar os móveis e lavar as toalhas de novo. Aí, eu vou fazer o almoço, né? Na quinta-feira, se tiver que dar geral nos armários, bancadas, essas coisas, eu faço tudo na quinta-feira. Porque os armários, bancadas, tudo entra nesse de móveis aqui. Só especifiquei aqui mesmo, mas nem precisava, tá? E se for dia de limpar a geladeira também, geralmente, eu limpo na quinta. Às vezes, não dá, gente, porque é muito serviço, não dá, fica pro outro dia. Quando não dá, eu limpo no sábado. Mas, então, é isso. Eu não gosto muito de deixar serviço pro sábado. Mas, se não der aqui, eu limpo no sábado. Mas, eu dou preferência pra esse dia. Por quê? Porque quinta-feira é um dia que eu vou me preocupar menos com piso, tá? Vou preocupar mais com móveis. Então, já limpa a mesa, se precisar dar uma geral na mesa, dá. Se não precisar, é só um paninho. Mas, limpa a mesa, limpa o armário, é isso. Aí, na sexta-feira, vem de novo. Rotina da manhã. Aí, limpar o chão da casa. Aí, nesse dia, na sexta-feira, eu geralmente, eu esfrego o chão. Eu dou aquela limpada mais, assim, pra não deixar o chão encardir. Às vezes, passo só pano também, tá? Mas, limpando todos os cantinhos. Então, é um dia que eu arrasto as camas, arrasto tudo pra limpar. Eu não arrasto a minha cama só na sexta-feira. Mas, é um dia que eu não deixo passar sem arrastar, tá? Às vezes, fica a semana inteira sem arrastar. Vou só passando um paninho mesmo, onde alcança. E depois, eu arrasto tudo pra aspirar e limpar. E dar aquela organizadinha básica no banheiro, né? E lavar a porta da sala. Porque eu já vou jogar água na sala mesmo, já vou limpar a sala. Então, eu já lavo a porta, porque cai um pouquinho de água e já seca. Eu esqueci de falar, né? Quando eu vou limpar... O dia de limpar o chão, eu gosto de aspirar, porque fica mais fácil. Às vezes, eu aspiro só lá pra dentro. Porque aqui eu vou jogar água, rapar. Então, não precisa. Eu passo um paninho só pra tirar um pouquinho dos cabelos. E depois, eu esfrego, jogo água e rapo. Agora, se eu for passar só pano, ou esfregar meio a seco pra depois tirar com o pano. Aí, eu aspiro tudo. Aí, almoço e rotina da noite. Então, fechou a sexta-feira. Aí, vamos ver alguns itens aqui que eu vou fazendo. Eu tenho aqui pra eu me organizar, tá? Na verdade, eu nunca nem anotei. Aí, tem o dia de descongelar a geladeira. Isso aqui é feito de vez e nunca. Organizar os armários e gavetas dos quartos. Seria os guarda-roupas ali. Então, é quando der. Eu não tenho um dia certo, não. Eu tiro pra fazer. Lavar cadeirão e a poltrona, que tem que pular nas sacadas. Esfregar, jogar água, tudo. Limpar as janelas. Limpar as portas. Limpar paredes. Limpar armário, cozinha. Limpar os armários da cozinha. É isso. Limpar por dentro aqui, que eu quero dizer. Limpar os painéis. Painéis de TV, que são três que tem aqui em casa. Trocar o filtro do exaustor. Arear panelas. Porque eu tiro um dia pra arear minhas panelas de inox. Porque eu não consigo areá-las no dia a dia. Elas estão até manchadinhas. De vez em quando eu tiro um dia e vou areando tudo. Porque isso aqui, pra mim, é um serviço, assim, que gasta muito tempo e não é prioridade, tá? Não gosto de panela encardida. Não gosto de panela suja. Mas, infelizmente, eu tenho que dar prioridade pra outras coisas, né? Limpar os ventiladores também. Então, eu vou olhando aqui. Que, na verdade, igual eu falei pra vocês, eu nunca anotei isso. Mas eu anotei agora. Mas isso aí é uma coisa, assim, que eu vou fazendo. Igual, o dia que eu tiro pra limpar os ventiladores, eu já limpo todos os ventiladores. São três, né? Então, eu já limpo os três. Quando eu falo assim, essa semana eu vou limpar a janela. Eu pego cada dia duas janelas e limpo. Isso pode ser qualquer dia da semana. Aquele dia que tá mais tranquilo, que rendeu mais, tá? Às vezes, eu consigo limpar todas dos quartos. Depois fica só a da cozinha. Então, isso aí varia. Então, eu vou fazendo de acordo com o que dá, tá? Não é uma coisa, assim, muito rígida, não. Porque não é a prioridade. Aí, quando eu limpo os móveis, eu dou uma passadinha de pano na janela. Ali no trilho, assim, bem basiquinha mesmo. Pra não ficar muito sujo. Então, é isso. Tem umas coisas que estão aqui nessa lista que não sou eu que faço. Tem coisa aqui que é o Filipe que faz. Tem coisa que é meu marido que faz, tá? Mas, eu não vou ficar falando esses detalhes, não. Porque não é o caso. Então, esse é o cronograma. Então, ó. O que eu queria falar pra vocês? Hoje é quarta-feira. É dia de lavar os banheiros. E eu só lavei um banheiro. Então, o outro vai ficar pra quinta-feira. Então, agora é a hora de eu anotar o que eu tenho que fazer amanhã. Porque tem alteração, né? Vai ter um banheiro aqui. Então, agora eu vou pegar a minha agenda. E vou anotar o que eu tenho que fazer amanhã certinho mesmo. Porque aqui não tem banheiro. O banheiro seria na quarta. E se eu tiver que ligar no médico, marcar alguma coisa, qualquer compromisso, eu vou anotar nesse dia também. Bom, pessoal. Então, amanhã é dia 10 de março, né? Quinta-feira. Isso aqui é um controle que eu tenho aqui das minhas lições. Que eu publico todo dia reflexões no canal. Então, é pra eu saber os números aqui até ela ficar em dia. Então, no dia 10 eu vou estar publicando as 64 e as 65. Então, é só isso mesmo. Só pra eu saber. Eu fiz uma anotação aí. Então, vamos lá. O que eu vou fazer amanhã? A rotina da manhã. Aqui envolve a organização da casa e da cozinha. Pia limpa. Pra fazer o almoço com tranquilidade. Então, eu vou limpar os móveis. Aquilo que eu falei, os móveis da casa inteira. Que são um lembrete, né? Então, não precisa ficar discriminando. Lavar as toalhas de banho de rosto. Limpar a geladeira. Amanhã é um dia que eu quero dar uma boa limpada na geladeira. Então, eu já coloquei aqui. Quando é só uma limpadinha muito básica, às vezes eu nem coloco. E vou lavar o banheiro da suíte, que é o que ficou sem lavar. E vou guardar a mala. A mala de viagem também. Ela tá no closet lá no cantinho. E eu não tô vendo ela. Então, pode ser que eu esqueça de guardar. E como tem que pegar a escadinha, amanhã é uma coisa que eu vou fazer. Vou pegar a escadinha e vou guardar. É só pegar e pôr no maleiro. Às vezes eu até peço pro meu marido mesmo, que ele tem altura, ele coloca pra mim. Mas como às vezes eu esqueço de pedir pra ele, então eu já coloquei aqui, porque é uma coisa que eu quero fazer. E eu vou enxaguar também aqueles panos de prato que eu deixei de molho. Talvez eu tenha enxagüe hoje, porque hoje eu vou adiantando as coisas. Agora o almoço. Eu vou fazer o almoço também. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que eu tenho o cardápio. Esse caderno meu aqui, do cronograma semanal, ele tem esse bolsinho. Então, aqui eu pus umas folhinhas com o cardápio. Que eu não quis deixar na agenda, não. Então, amanhã, ou é quinta-feira, eu tenho um cardápio aqui. Arroz, feijão, carne de panela com batatas, salada, repolho com cenoura e maionese. Eu não tenho maionese, eu não gosto muito de usar maionese, mas é um jeito que as crianças adoram comer repolho com cenoura. Eles comem bastante. Mas eu vou fazer um creminho de inhame pra substituir, porque é isso que eu ando fazendo. Eu ando fazendo creminho de inhame pra substituir leite, creme de leite, e vou tentar pra substituir também a maionese. Vamos ver se dá certo. Vou fazer bem temperadinho. Com a carne, deu certo. Então, vamos ver. Então, é isso, gente. Eu tenho feito, assim, o cardápio diário, coisas bem simples mesmo, de forma assim. Eu tô sempre fazendo assim, ó. É uma forma de economizar. E talvez você pense assim, nossa, mas ela tá comendo pouco legumes. Mas vocês vão vendo que a variedade na semana, ela vai ficando maior. Porque, às vezes, você come aqui três, quatro, cinco itens, mas no outro dia, desses cinco, três tá repetindo. Então, gente, eu escrevi aqui na agenda, mas nem precisava. Porque aí, no que eu olho aqui, ó, quando eu escrevo almoço na agenda, e eu olho aqui no meu cardápio, já tá na hora de eu tirar a carne que eu vou fazer amanhã. Então, eu não sabia, ó, porque eu estou gravando agora. Claro, eu ia olhar isso aqui. Mas eu nem sabia o que que eu tinha, porque esse cardápio aqui eu fiz tem uns dez, doze dias. Então, eu nem sabia que eu ia fazer carne de panela amanhã. Então, agora, olhando, eu já sei, então eu já descongelo, já põe pra descongelar. E eu sei também que eu tenho que cozinhar feijão, ó. Porque eu olhei aqui, eu lembrei que eu não tenho feijão cozido. Então, eu vou vir aqui e já colocar aqui nas minhas atividades que eu tenho que cozinhar feijão. Então, eu vou colocar até aqui em cima, ó, porque é uma das primeiras coisas que eu vou fazer. Não significa que eu faço nessa ordem. Cozinhar feijão. Ai, minha letra ficou horrível porque eu estou escurando o celular. Então, tá vendo? Eu acrescentei aqui na rotina. Porque feijão eu cozinho o dia que acaba. Não tem dia certo pra acabar. Então, eu sei que isso aqui é uma coisa que eu vou ter que fazer amanhã. Então, viu como aumentou, ó? Aumentou cozinhar o feijão. Aumentou enxaguar os panos de prato, peristão de molho. Guardar a mala. Então, e quando eu fui rever o cardápio, eu vi que faltava o feijão e que eu tinha também que descongelar a carne. Qual carne? Então, quando você anota assim, então amanhã já fica tudo muito prático. Porque você já sabe o que fazer. Então, é isso, gente. É isso. Tem dia que eu não consigo anotar, mas eu tenho procurado anotar sempre. Bom, e esse momento aqui do cardápio também, se eu tiver que trocar alguma coisa, vamos supor que eu falo, ah, mas carne de panela com batata, batata acabou, ou ah, não sei, por algum motivo eu quero mudar, eu mudo aqui, de acordo com o que eu tenho. Mas eu tenho procurado seguir o cardápio. O cardápio, gente, ele fica assim nesse meu caderno. Esse aqui é um caderno que era da Mel do ano passado e eu tô reaproveitando, tá? Não tem aquelas coisinhas fofas assim que o pessoal tem, não. É bem simples mesmo. Então, nesse bolsinho aqui, ó, eu coloco o meu cardápio, tá? Então, ó, cada pedacinho desse aqui é um dia da semana. Eu fiz, eu comecei no sábado a cozinhar esse cardápio aqui. Então, eu já tenho que montar outro pra próxima semana, né? Então, eu tenho ele até sexta-feira. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada e se me sobrou coisas aqui, eu vou continuar seguindo ele no sábado, no domingo, eu vou ver. Vou ver se dá pra seguir, tá? A gente viajou, então a gente ficou, na verdade, esse cardápio era pra semana passada e eu acabei não fazendo porque a gente viajou. E por que que eu faço em folhinhas assim? Porque cardápio é uma coisa que a gente quer renovar toda semana. Então, esse aqui vai servir como base pro próximo. E esse aqui eu posso jogar fora, posso descartar. Ou não, deixar aqui por um tempo, né? Então, esse aqui vai ser a base pro próximo, tá? Pra eu tentar variar as coisas. Aí, gente, sobre o cardápio, eu vou fazer um vídeo separado, porque senão vai ficar muito grande. Vou fazer e vou falar pra vocês como que eu montei ele, de que forma que eu montei. Então, vocês podem me cobrar esse vídeo aí, se for do interesse de vocês, tá? Então, é isso. Pro vídeo de hoje era mais isso mesmo. Como que eu me ordeno? Agora, eu tô mudando de lugar, porque meu marido chegou, ele já tá lá e eu não queria gravar lá perto dele. Então, é isso. Se você gostou, gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de clicar no gostei, se inscreva aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.